Bom dia galera, começando aqui mais um vlog no canal e mano, hoje a gente tá indo lá pra Axis e dá só uma olhada o que eu tô levando pra lá. Estou levando a Thanos na nova carretinha aqui no canal, mano, olha que louca essa carretinha, ó, aqui a gente aprendeu ela. Depois eu vou mostrar aqui como que eu aprendi ela. E cara, essa aqui, essa carretinha que eu comprei, mano, e a gente deu uma adaptada nela aqui pra conseguir colocar e tirar a moto dela sozinho. Então essa carretinha aqui dá pra eu levar ou três motos de cross ou duas motos esportivas, né, ou uma só. Só que qualquer detalhe, ela tem essas alças aqui, que essas alças aqui são pra prender, né, encostar a roda aqui pra gente poder travar ela. No caso de uma frenagem e tudo, ela vai apoiar aqui e vai segurar a moto. Porém, é difícil pôr a moto sozinho aqui, porque a moto encosta aqui e tal, mas ela não fica bem presa, né, então é meio arriscado. E aí o que que eu fiz, ó, coloquei aqui esse suporte e eu e meu pai colocamos, a gente parafusou ele, ó, que louco. Então a gente colocou esse suporte aqui igual de dinamômetro, ó, olha lá, que é aqui a gente alinha a roda, né, a moto fica suspensa aqui, ó, nesse apoio. Então quanto mais peso ela coloca ali, mais força ela aperta a roda aqui. Então eu consigo encaixar a moto aqui sozinho e deixar ela bem presa aqui pra eu poder vir catracar ela inteira, né. Então eu tô colocando três fitas catraca de cada lado, né, primeiro eu pus aqui no eixo dianteiro. Então eu passei ela aqui por trás, ó, do eixo, né. Aqui é um lugar bem seguro pra colocar porque não tem interferência da suspensão, então a moto, né, fica bem presa, tá firme aqui. De cá a gente tem ela presa aqui também do mesmo jeito, né. E aqui, ó, a gente prendeu, depois eu vim e prendi a traseira, né, então tá presa aqui no pedal, bonitinha, catracada aqui também. De cá também. E aqui, ó, a gente prendeu também no stunt cage. Então, pra dar um apoio maior nela, né. Cara, tá muito boa, agora saca só isso aqui. A Thanos tá com algumas modificações, então pra começar aqui a gente colocou um pneu Pirelli Super Corsa nela. Que eu já estou mal intencionado e tem uma surpresinha aí vindo no canal pra vocês, que eu vou fazer o curso do Rafael Pasqualim agora com a minha moto. E vai ser lá no Panamericano. Então eu já coloquei o Super Corsa nela, por isso que eu tô levando ela pra Axis hoje de carretinha, pra não gastar o pneu. Aqui também agora a gente tá com uma bolha 100% feita em fibra de carbono. Então esse aqui é fibra de carbono, de verdade, é da Carbon R. Mano, muito louco, muito louco. É simplesmente incrível, cara, a qualidade. E outra, muito leve, muito resistente. E ó, olha isso aqui. Olha que bonito que é. Outra modificação que eu fiz nela é o nosso monoposto. Cara, saca só que diferença que deu na moto. Então eu coloquei meu número aqui, né, 22. Esse número eu que fiz. E aí tá aqui, ó. Então o monoposto, esse monoposto veio dos Estados Unidos. Desimportado, porque aqui no Brasil só tem um monoposto feinho pra ela. E super caro, que ele faz tipo um T aqui, assim, ó. Aliás, destraaz pra frente, né. Ele vem aqui, vem aqui. É horrível. E não tem, tipo, nem parece que é um monoposto, sabe? Parece que é um negócio esquisito na moto. Então colocamos aqui, ó. Monoposto. Bonitinho. Esse monoposto, ele é de plástico injetado. E ele foi envelopado de fibra de carbono. Pra combinar com a bolha, ó. É uma fibra de carbono 5D. E depois, ele foi invernizado. Então esse brilho que vocês estão vendo aqui, ó. É o verniz. Então ele foi invernizado. Antes de eu colocar ela aqui. Coloquei ontem. E olha só, já deu outra cara pra moto, né. O que vocês acharam? E aqui também, mano. Dá só sacado. Como é que já tá de coisa. Mano, já tá lotado de coisa. Eu tô levando até bombinha. Isso aqui é a bombinha da minha bike, velho. Isso aqui eu vou fazer um teste. Porque a bombinha da minha bike cabe na moto. Nela é de biquinho maior. Né? Então vai caber na moto. E o que eu quero fazer, mano? Eu quero alinhar certinho a pressão do Super Corsa. Porque o Super Corsa não é legal ficar andando com a pressão muito alta ou muito baixa, né. Então tem que andar certinho. Então eu tô levando essa bombinha pra gente encher antes do rolê. Peguei uma tabelinha da própria Pirelli. Né? Que eles dão no site lá pro Super Corsa. Então pra mostrar qual que é a pressão. Mesmo com a pressão fria, né. Que você tem que colocar no pneu. Aí acho que são 28 atrás. E 30 na frente. É mais ou menos isso que eu vou colocar. Que é mais ou menos o médio do que eles dão lá. Então eu coloco aí pra dar uma testada. E depois eu vou vendo. Como é que ela vai se comportar. E eu vou escolhendo melhor. Mas é isso aí. Agora esperar o pessoal chegar. E parte o viagem. E aí Tchau, tchau. 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 Fala então, gente. Fala aí, o que você aprendeu aqui nesse... O que te surpreendeu nessa parte aqui da produção? O que me surpreendeu? Porque eu não fazia ideia de como que era montado. Tchau, todos os... Manualmente, todos os pedacinhos do capacete, todos os detalhes. Aqui, ó. O Vector dá pra gente ver aqui, ó. É onde termina o deco e onde é o capacete. E esse aqui, no caso, a base dele é preta, né? Tem a base colorida lá. Muito legal. A base vermelha, né? O Tiffany lá, que é a base Tiffany e o adesivo rosa. E a parte mais legal. Ó. Todos esses processos são feitos só por mulheres. E sabe por quê? Porque mulher é... Exatamente. ...manualmente melhor. Mas é mais... Não, mulher é melhor em tudo, praticamente. Aham, aham. Não. Não, só o outro querendo pegar emprego, ó. Eu gravei isso, hein, aí, Danone. Você também tá querendo pegar meu emprego? Não, o teu não. Tá sim. Eu quero mais um. Quer o quê? Mais um. Mais um. Eu quero ser o apresentador masculino. Ah, é? Você quer apresentar junto comigo? É, já é. Pode ser separado. Você toda semana. É, pode ser em dias alternados. Ah, pode ser? Tá bom. Olha lá, galera. Começamos aqui as gravações. Tô do lado de cá. Paulinha tá do lado de lá. A gente vai começar aqui a fazer, então, o videoclipe dessa semana aqui na Axis, mano. Eu já tô aqui com o meu MT Revenge 2. Mano, esse grafismo aqui, ó, é muito louco, velho. Olha isso. Parece um... Um caça, mano. Muito da hora. E tamo aqui, né? Esperando ali a vez de gravar. Olha lá, tá a Dai ali no meio do mato, olha lá. E o Paulinha ali, ó, gravando. Eles vão gravar um take lá, uns takes aqui. E a ideia vai ser como se a gente estivesse chocando com as motos. Vocês vão ver aí no vídeo. Tchau. 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 da casa, né? Fiz amizade com ele já, né? Vem aqui, olha lá, adorou, ó. Mano, depois a gente vai fazer aqui um luauzinho com violão, agora sente só o que chegou aqui pra gente, ó, a Gi já tá até comendo. Mano, olha a qualidade do céu, velho, cantou aqui, né? Cantou. Cantou. Mano, cara, quem for de capivari, quiser comida já, pra falar aí. Mano, olha isso aqui, velho. Isso que é barca, né, Gi? Nossa, pelo amor que eu tô salivando aqui. Cara, olha aqui, velho, chinete, tem tudo. Paulinho, vai pedir mais uma, como é que é? Ó, pra tirar gosto tá bom. Da hora, né? Da hora, velho, ó. E amanhã o que que vai ter? Tá pra começar? Costela. Costela, ó, nessa churrasqueira sensacional. Mas vamos guardar vocês, por que não se come com misafite, com visita? Nossa, é mano cara, né? Ela fica falando isso pra mim toda vez, cara, toda vez ela fala isso pra mim. Ó, vou mostrar aqui, ó, o Dê tá aí. Ô, Dê, chega aqui. O que que você achou dessa churrasqueira aqui, mano? Pelo amor de Deus. Véi, muito louca, né, velho? Pra quem curte o rato, quem gosta da carne, sabe? Aqui, ó, a carne de parrilha. Põe aqui a madeirinha aqui, vai virando carvão, papapá, puxou aqui pro lado. Mano, top, né, velho? Ó, lá tem até pra caixinha ali já. Nossa, sensacional, né, amanhã? Então, velho, olha aqui. Muito louco, velho, muito louco. Adorei, ó, as facas ali. Se você ainda não viu o vídeo que ele me levou pra comer comida fit, ele vai deixar aqui no box de informações. Ele vai tirando o fio, Felipe. Ó, vamos ver mais coisa aqui, ó, a piscina. Vamos mostrar a piscina pra galera. Mano, amanhã eu não vou nadar nessa piscina aqui, hein. Olha aqui, tem banco dentro da piscina, velho. Da hora, hein. Será que é pra nós fazer uma competição aqui de andar aqui nos bancos, atravessar a piscina? Vamos beber mais cinco cervejas, nós vamos fazer isso. Vamos, fechou, eu animo. Ó, aqui, aqui tem uma mesinha também. A gente tava aqui, ó, tomando uma, né, comendo um petisquinho aqui, trocando uma ideia. Da hora o lugar, velho, curti. É, a mesinha aqui, ó, velho, a noite nós vamos descer aqui, hein. Hoje, amanhã, nós vamos aumentar essa água aqui. A água tá aquecida, velho. Então, nossa, top. Tem larela. Ó, a larelinha aqui, ó. Daqui a pouco a gente faz um marshmallow nela. Da hora demais, hein. E agora vamos mandar ver nesse japa aqui que eu tô com fome, cara. Não, aqui, ó. Alexa! Olha lá, Alexa. Cadê a Alexa? Alexa? Toca um funk pra galera aí, ó. Como assim, velho? Alexa, você não conhece funk? Ela não conhece funk. Vamos voltar aqui, vamos comer. Bom dia, galera. Galera, mais um dia começando aqui. Mano, todo mundo dormiu super bem. Aliás, eu dormi super bem porque a galera ainda está dormindo super bem. Mano, olha aqui, ó. Hoje vai dar pra vocês verem melhor aqui como é que é a parte da piscina aqui, ó. Sente só. Olha só, cara, piscinona aqui, ó. Tem um aquecedorzinho também. Hoje a gente dá pra fazer umas marshmallows aqui, hein. Ontem a gente tava aqui, ó. Galera aqui tocando violão, curtindo o som. E agora, velho, olha só isso aqui, velho. Olha esse dia hoje. Que incrível que tá. Tá sensacional, ó. Ó, a Dai também tá ali gravando o videozinho dela. Aqui, mano, vou mostrar, vou mostrar a costela agora. Nossa senhora, olha essa costela. Meu amigo, olha isso aqui. Olha essa costela. Meu amigo, tá aqui desde ontem fazendo, ó. Nossa, olha que coisa linda. Hoje tem, ó, tem os abacaxinhos aí também. E a resta da galera aqui, ó. Só eu e a Dai aqui acordando. Ó, o Paulo Sandi tá aqui dormindo. Ah, tá sem me acordar. E esse aqui é o Anakin, cara. O Anakin é uma figura da casa. Né, Anakin? Vem cá, Anakin. Vem cá, Anakin. Vem com o tio. Mano, hoje vai ser da hora. Dai, qual que é a programação de hoje? Não faço, né? Nossa, eu não passei uma maquiagem pra aparecer no seu vídeo. Ah, gente... Ah, não faço nada, não. Vai ficar assim, meu. Essa aqui é a Cindy, né? Ó, Cindy. É, Cindy. É, Cindy. Ó, o Anakin. O Anakin figura. Ó. Anakin, você é muito figura, cara. Você é muito figura, cara. Você é agitadão. Qual mais? E a Cindy é quietinha. Olha isso. Você é uma peste. Paulo, gente, você vai dormir? Seu figura, seu figura. Paulo Santos já pulou na piscina. Já logo eu cedo pra dar aquela acordada, né? Curar, rezar. É, a Gi também acordou. Deixa eu mostrar essa tatuagem pro pessoal. Eu tava sentado aí, viu, tiozão? Bonito. Na real, você tá em pé. Tá plastificada. Que louca, mano. Não, não tira, não. Deixa assim. É, vou ter que lavar mesmo. Ó, Anakin. É, Anakin. É, Anakin. É, Anakin. Olha aqui, que louco. Nossa, olha isso aqui. Que coisa mais linda, velho. Nossa, tá muito louco. Muito louco. Bom dia. Bom dia, ó. Tá na piscina. Nossa, o Paulo, olha lá. Nossa, ele vai cair, velho. Vamos lá. Ali, ó, Xico. Ali, ó, Zé. Atrás de você. Paulinho, volta ali, volta ali. Volta ali, volta ali. Volta ali. Devagarinho, tá? Porque eu não prestei atenção. Câmera lenta, por favor. Põe a mão ali em cima, ó. Pra cá, direita. Mais pra direita. Mais. Mais. Mais pra direita. Mais. Bem em cima, bem no meio. Você não viu, velho? Ai, caralho. Nossa. Olha aqui, velho, nossa. Olha aqui, morou tudo a casa da Daido. Vamos olhar. A cadeira já é de básico pra isso. Não tem que ser dedicado ao Renan, foi a ideia dele. Não foi, não. Um mentor. Um mentor de tudo. Eu tava filmando? Eu peguei o controle? Que? Eu peguei o controle. Vamos comer. Ai, tô rindo demais, velho. Vamos comer, vamos comer. Vamos comer. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia Estamos aqui para mais um dia E hoje é o último dia A Dayli está comendo Vocês só estão vendo ela comendo aqui No meu vídeo Você viu né Paulinha Paulinha tomou um café E a Dayli é comendo Hoje eu quero fazer uns Negócios diferentes A piscina aqui Hoje vai ser louco Vamos ver se está quente Está uma delícia de gelada Mas hoje eu quero nadar aqui Eu trouxe um negócio Uma surpresa Uma surpresa Uma surpresa para a gente usar na piscina Vocês estão querendo papira De moto Vocês vão perder O que eu vou fazer na piscina aqui Você vai papira e faz depois Eu tenho que fazer o sorteio hoje Nós temos Fazer o sorteio Mano vai bater 30k velho Você já pensou nisso? Comentaram? Quem está vendo esse vídeo aí Já bateu 30k tá? Tomara Falta 100 Vamos ver, vamos ver Olha Estão ali agora Mas eu vou mostrar aqui o que eu trouxe De surpresa Não Opa Pode ficar aí Pode ficar aí Pode ficar aí Vou mostrar para vocês o que é Está aqui dentro Está distraído Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Olha Vou mostrar aqui Isto Ó E isso aqui Para trás Vem não Olha o que eu trouxe Certo Isso é? Um anime de pescar É É mesmo? A gente pescar na piscina Não Não é não Não é não Não é não Aqui ó Seus tonto Trouxe um dome para nós A Dai nem sabe o que é Ela foi embora Perdeu a filmagem A gravação Desculpa O Anakim estava lá embaixo dentro do banheiro Você nunca viu isso aqui? O que? Isto Olá É o que eu falei ontem, não é? Que fica metade fora da água e metade dentro Não é pra vida Morre É de ninguém Nossa Oh É Ah que da hora Passou a nave Alienígena A gente pega aqui Põe a GoPro aqui Faz fotinhas dentro da água É Fica bonito Lógico que fica Que top Nossa Todo braguerinho Mas antes a gente vai pra Pirascaba Ou Será que não? Aguarde 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 Verá Futuro da galera Vai aonde? Pra Pira Né Paulinho? As mina pira 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 Sobe na mesa Pula na piscina As mina pira É isso ai? É isso ai E aí Vai? Vem nadar agora Olha ali o solzinho pegando a piscina Coisa louca Ó Ó Ó a piscininha chamando Ó Ael Ael Vem nadar Gente chegamos aqui agora em Pirascaba A gente veio almoçar aqui Com todo mundo ai Ontem teve joguinho lá Como é que chama aquele jogo? Motociclista de verdade veio de moto Só um comentário Só um comentário Motociclista de verdade veio de moto Exatamente A gente jogou Dick City Mas motociclista de verdade Dá 200 por hora na moto né? A minha moto Eu tava quase colocando pedra assim na pedaleia dela e empurrando ela pra passar de 200 Aaaaa Você acha que eu vou gastar supercores a toa? A minha moto Semana que vem tem curso pra fazer na pista? A minha moto vacilou comigo Ateno 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 te amo Mas você vacilou comigo Vacilou Vacilou Esportiva raiz Você não pode falar nada aí Eu não posso falar mal pra raiva Esportiva raiz ainda Eu vim de supercorsa De supercorsa Como é que eu vou viajar? 400km de supercorsa Ida, 400km, volta Mais 100km Mas eu ia gastar 1000km Eu ia gastar 1000km de pneu A toa Num pneu que roda 3.000km Eu ia gastar 1000 Coloca na minha tatuagem Olha que linda É tatuagem Todo mundo tem essa tatuagem aqui Pode pôr ele É tatuagem leão com flor no olho Mentira Comenta aqui Põe aí Põe aí Paulinho Põe aí Põe aí Tatuagem leão Tatuagem leão Pinteresse O que mais as meninas mandam pro André Mas esse aqui é exclusivo É exclusivo Certo Copiado Mentira dela Ela desenhou pra mim Mentira dela Mentira Falou pra você que desenhou Mas pegou no pinterest Mentira Ó Pera aí Ó aqui gente Vai passando aí Olha a mesma tatuagem Não é não A mesma tatuagem Olha isso Não é Olha a leão com flor no olho Olha a leão com flor no olho Olha a leão com flor no olho Olha de cara Olha ela igualzinha Olha isso Igualzinho Toda mulher forte tem um leão Toda mulher forte tem um leão Toda mulher forte tem um leão Mas olha o leão dela parece o Mufasa Mufasa Agora o teu leão parece a... Como a gente chama a mulher do leão lá? Ai meu Deus a mulher do leão A Nala A Nala Parece a Nala Olha lá Leão é leão Leão é leão Leão é fofo É lindo meu leão É lindo meu leão Oi leão Gente eu tô aqui pensando que eu não trouxe carteira, não trouxe nada Alguém veio fazer a minha do almoço Ele fez uma pasta com certeza Ai vamos lá só dar uma olhadinha tirar uma foto e voltar Que eu ia nadar e eu tô de sunga velho Ó pra não mentir velho Você tá de sunga Olha aqui velho Eu tô de sunga Não a gente come correndo pra volta Olha aqui eu tô de sunga velho Entendido Tô de sunga Vim de sunga porque eu queria nadar Trouxe o Domi pra gente fazer fotos subaquáticas Nós vamos fazer E até agora Eu queria nadar pra fazer subaquáticas no rio Nossa que rio bonito Jocou vocês dois de macacão lá no barquinho do rio de Frascaba Pra fazer o passeio De capacete tirar uma foto e falar Quero ver o que vocês vão fazer Tá quieto daí Isso aí que vai rolar Isso aí que vai rolar Gente seguinte então Daqui a pouco vai ter o sorteio Aqui com o capacete Dá pra ter aqui? Vai ser aonde será? Na casa Na casa eu vou nadar Caraca o banheiro está lá Por que não mexe pra ele? Entra na casa vai atravessa a casa E o que é? Esse é o novo lugar de para máscara? Não sei Ali de mineiro Ali de mineiro Aí vamos comer aqui alguma coisa Peixinho talvez Alguma coisinha E depois Não vamos comer comida fit Vamos voltar Não vamos comer comida fit Não vamos comer comida fit Aí eu vou Eu estou fit Todo mundo aqui ó Gi também fit Paulinho Fit o que? Vocês gostam de fit Vocês gostam de fit? Olha aqui véi Cara as coisas hein Que maluco É vocês vão pagar pra mim É vocês vão pagar pra mim É isso aí Eu amo a gente É isso aí Ué não trouxe carteira Vamos dar a volta Gente deixa eu contar O Paulinho pagou o pedágio pra mim hoje Você é bom? Você fez? Oito reais Dois motos Quem que paga oito conto em duas motos? Meu Deus Dois motos Dois motos É teu primeiro pedágio de moto né Ian? É? Nunca paga de ser um pedágio de moto Pelo amor de Deus Eu já pago de dois já O primeiro já entrega com dois Só que eu falei Eu paguei o pedágio Ela paga o meu almoço agora É É Mano você tem que ir lá pro sul véi Nossa senhora véi Não aguentava Eu gastei uns cento e cinquenta conto de pedágio lá Que caro O negócio é feio Bom vamos comer aqui então Escolher um pratão E vamos ver o que que vai ter O que que tem de bom? É o filhote Pera aí Pera aí Pera aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Temos aqui Parmigiana Ah fechou Parmigiana top ali ó Parmigiana é Que sucesso Mano esse povo come viu Olha aqui Doutor Acabaram com tudo véi Acabaram com os dois Como é que eu tava comendo rápido? Nossa o Paulinho baixou Ele baixou assim Parecia o Goku comendo sabe Foi só aumentando as pratinhas Mano tá louco Negócio brabo E aí vai dar tempo de nadar ou não? Lógico que vai É chegar pulando já Vamos ver Vai morrer de congestão Você tá vendo que o Anakin pegou meia de alguém aqui ó Tô vendo pela câmera Ele pegou meia de alguém aqui Que cor? Preta Ah não é a minha não Minhas pelinhas são brancas Ou é uma máscara? São duas máscaras Nossa é as minhas máscaras né Nossa mano Cachorro de demônio Cachorro de demônio Ai que fera Tá aí ó Tá vendo? Mas ele tá protegido Do Covid Ele com certeza tá Agora sim ó Essa aqui é a sorpresa que eu trouxe Pra fazer coisa dentro da água Vai de novo A gente de que Tem que ir Vamos no A gente de que Ok Come tarde E aí Vai dar tempo Mas você dá pra気 Paraui Pula pra frente Rafael Antonio Nossa, é gelado Encheu a cueca d'água Ele tá gelado mesmo Tá gelado Pula, 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 pula Xero Xero Xero